Você quer explicar para a gente o que aconteceu? Boa noite, Diego. Boa noite a quem está acompanhando o Paulo. Eu estou no meu sétimo mandato de deputado. Quatro, federal e três, estadual. Eu sempre gostei de disputar a política. A política, respeito muito quem tem posição. Eu não estou aqui no quarto mandato para ir à disputa corporal, e sim à disputa de política. Essa turma do ódio, da fábrica de fake news, da milícia, eles não podem ouvir a verdade. E eu, na comissão de trabalho hoje de manhã, ele atacou o PT, atacou o PSOL, atacou a deputada Maria do Rosário, e disse que um ex-piliado no PSOL foi quem faqueou o pai dele. E eu, popularmente, disse que não tem como uma pessoa levar um corte e não sair sangue, não sair sangue, que não existiu essa facada, e que estava preparado um pano branco para atacar, esconder essa dita facada. E aí ele veio para cima, me atacando, me apavorei do gesto homofóbico que ele foi, atacando, tentando me atacar fisicamente, atacando o público LGBT, e atacando minha mãe. Minha mãe criou dez filhos. Minha mãe é uma agricultora que foi na aula até o segundo grau, mas criou dez filhos com muito sofrimento, chamando de palavrões, ofendendo a minha mãe, que é viúva, mora no interior da Rondinha, e tem 83 anos. Então é lamentável essa cena, é triste de ver, que mais antes de discutir política, se ataca pessoas, se ataca movimentos, se ataca aqueles que estão aqui. Vocês nunca viram, nesses quase 25 anos de vida, política partidária, porque eu comecei a militar na Patoral da Juventude, da Paróquia de Ronda Alta, no Movimento Sem Terra. Eu nunca taquei ninguém até hoje, pessoalmente. Deputado... Muito mais a questão moral e ofender a mãe e os familiares de algum outro. Os familiares se deixam em casa, se deixam que eles não estão aqui participando. Deputado, a gente está vendo nessa legislatura um nível de selvageria entre os parlamentares, que consegue superar o da legislatura anterior. O que é necessário fazer para que se baixe a temperatura e que para a discussão no Congresso as coisas voltem a um nível civilizado? Eu acho que nós temos que disputar mais projeto, mais ideia, menos ódio, menos vingança. Sim, mas não é preciso... Esse é o ideal, mas não é preciso que as comissões de ética pareçam que não punem ninguém e as agressões vão se sucedendo. O que deveriam ser discutidos os projetos? Não é outra. Mas o que é preciso para que isso aconteça? E outra, hoje a Comissão de Ética, o Conselho de Ética foi instalado, a bancada, o PT, vai entrar com representação de ética contra Eduardo Bolsonaro e nós temos que apagar essa ideia. Não é o Bolsonaro, é a ideia do ódio, da vingança, da perseguição. Isso está fazendo mal dentro da Câmara e fora da Câmara. Falei na tribuna hoje dizer que eu tenho medo, não só aqui na Câmara por o Bolsonaro, mas pela política do Bolsonaro aqui dentro e tenho medo fora. Eu vejo que nós temos que partir. Primeiro, é o regimento interno que tem que ser prevalecido na Câmara Federal. Em primeiro lugar é isso. E nós temos que ir na disputa de ideia e não ir na disputa pessoal ou pela embaixaria. O deputado, agora o que te motivou a dizer que a facada era fake, que não aconteceu a facada que o ex-presidente Bolsonaro sofreu na campanha de 2018? Diego, eu fui na tribuna várias vezes prestar minha solidariedade quando o ex-presidente estava no hospital. Segundo lugar, no imaginário popular que eu sou um agricultor e no imaginário popular quando faz um corte de um ser humano sai sangue. E no imaginário popular não saiu sangue e não teve facada. Mas sim, deputado, mas o senhor disse que foi prestar solidariedade ao Bolsonaro quando estava internado. Isso quer dizer que o senhor reconhece que ele levou a facada. Aí como é que o senhor diz que a facada foi fake? Por que a imprensa não mostrou talvez alguma coisa que tivesse sangue aí? E eu estou falando aqui do imaginário popular e estou falando da política. E eu prestei solidariedade quando ele estava no hospital independente se ele ganhou ou não ganhou a facada. Isso pouco me interessa se ele ganhou ou não ganhou a facada. O que me interessa é que ele ficou no hospital e eu sempre como ser humano sempre como ser humano eu respeito as pessoas independente se ele é ou não afinado politicamente. Você pode saber aqui dentro da Câmara que muitos deputados ou familiares de deputados que ficaram doentes eu sempre fui perguntar como é que se encontrava as pessoas. Inclusive, uma deputada do Paraná eu indiquei um médico para ela se tratar em São Paulo que ela tinha problema grave no pessoal. Porque eu entendo que a disputa nossa aqui é de ideias e não um a mais ou um a menos que está com vida. Eu sempre defendi a vida vou continuar a minha história sempre foi no direito humano vou continuar a minha história sempre foi pela luta da dignidade da cidadania do respeito um aos outros. Eu acho que é isso que nós temos que voltar a implementar nesse país. Tá certo. Bom, mas é claro que a facada houve tanto que ele ficou internado até hoje se recupera independentemente aqui de qualquer questão política que se faça não é? Ao ex-presidente aliás a gente aqui rotineiramente traz esses pontos também mas e assim como se critica as notícias falsas do campo da extrema direita é importante também de criticar quando elas vêm da esquerda deputado porque não há nenhuma notícia que embase essa afirmação de que o ex-presidente não tenha sofrido uma facada não é? Mas engraçado que o cara dito levado uma facada nunca foi ouvido pela polícia federal e ele era presidente ministério público nunca ouviu e o que a gente sabe já está na rua então é muita coisa para alguém acreditar tudo o que acreditar que sai por aí então eu tenho dito e afirmo que no imaginário popular quando tem um corte numa pessoa sempre sai sangue tá certo deputado obrigado pela entrevista boa noite para o senhor um abraço a todos respeito o povo brasileiro e respeito as pessoas que não estão direto com a política e principalmente a minha mãe que tem 83 anos que foi ofendido por essa política bolsonarista hoje aqui na Câmara Federal tá certo obrigado deputado bom Chico é claro que nada justifica a agressão mas é importante só ressaltar que a informação é que o ex-presidente Bolsonaro foi alvo de uma facada não há nada que aponte para uma direção contrária o imaginário popular também indica muitas coisas mas nem sempre o imaginário popular bate com a realidade é importante que a gente faça esse esclarecimento porque a gente sempre cobra isso da extrema direita é importante cobrar também da esquerda sejamos justos nesse posicionamento até o próximo